Fala galera, cara, esse vlog vai ser insano, eu vou cobrir o maior ganho da minha vida até agora jogando cash game high stakes em um dos meus cassinos favoritos de Las Vegas, o Resorts World e eu confesso que quando eu comecei a fazer Poker Vlog, há quase 3 anos atrás, eu sonhava em jogar esse jogo que agora a gente tá aqui e eu espero que vocês gostem desse vídeo mas antes de começar o vlog, eu tenho um recado importante pra vocês eu tô precisando de uma pessoa que entenda as regras básicas de Poker e saiba editar bons vídeos, principalmente pra shorts essa pessoa vai ter que ser capaz de ver um vídeo desse e entender o que tá acontecendo na mesa então caso você seja essa pessoa ou conheça alguém que tenha interesse em trabalhar comigo me manda um e-mail no contato que tá na descrição desse vídeo ou simplesmente escreve aí nos comentários que eu vou ler e interagir com vocês e agora voltando pro vlog, eu já adianto pra vocês que tiveram várias mãos nessa sessão que eu gostaria de ter jogado um pouco diferente e sejam bem-vindos de volta ao canal Poker Lucrativo o primeiro vlog do mundo criado pra te ajudar a ser o melhor jogador de Poker eu entro com 2 mil na mesa, o jogo é 5x10, então são 200 pig blinds e a primeira mão nessa mesa eu já vejo o rei e dama suited do small blinds o highjack aumenta pra 30 e aqui eu vou tribetar com certeza eu tribeto pra 120 e ele rapidamente forbeta pra 260 ele parece ser um bom jogador, um cara que não estaria 4betando só com o aizage e rei dama dama hoje em dia eu conheço ele, ele é japonês e o nome dele é Kenta Fukuhara ele fez um ótimo sizing aqui, especialmente se ele tiver com uma mão de muito valor e a minha mão é boa demais pra desistir aqui, mas eu não gosto do 5bet também porque ele demonstrou muita força, então eu vou dar call e ver um flop fora de posição pra quem não entende isso aí, esse é o programa que eu uso pra estudar as minhas mãos o nome desse programa é GTO Wizard, eu pago e o flop vem bem seco 6x610 Rainbow, provavelmente esse flop errou nós dois eu dou mesa e ele aposta abaixo pra 130 como ele apostou menos de 25% do pote, eu até poderia decidir pagar aqui mas por ele demonstrar tanta força pré-flop e pós-flop, eu preferi desistir e ir pra próxima mão essa mesa tá cheia de jogadores bons e agressivos e um grande sinal que a mesa não é fraca é quando regularmente as pessoas aumentam o jogo contra você e te botam em situações difíceis só que nesse caso, pra nossa sorte, a gente acordou com uma das melhores mãos iniciais do jogo eu vejo par de rei do low jack, eu aumento pra 30 o high jack na minha esquerda tri-beta pra 100 todo mundo desiste pra mim aqui, eu vou 4betar com certeza ele parece ser um bom jogador e a gente tá jogando bem deep e eu não quero 4betar um valor que seja tranquilo pra ele pagar em posição e ver um flop então eu faço 310, que é até um pouco mais alto do que o GTA Wizard recomenda ele paga e a gente vai heads up pra um flop que vem 5-8-9 rainbow esse flop não é dos melhores pro meu range, mas ainda assim eu provavelmente estou ganhando aqui e eu vou apostar pra proteger minha equidade eu cebeto pra mais ou menos 40% do pote e ele pensa por mais ou menos 30 segundos e desiste e a gente ganha essa mão o meu amigo do Japão saiu da mesa e eu decidi vir pra posição dele eu não queria aquele cara na minha esquerda e aqui eu ia pegar uma posição melhor da mesa pra filmar então por isso que eu fiz isso e depois de um tempo a mesa ficou bem mais fácil de jogar contra dois jogadores bem passivos entraram na mesa eles não aumentavam muito, eles não estavam jogando GTO e só de ver um cara não jogando GTO eu já consigo saber que eu tenho vantagem em cima desse cara e um amigo meu, o Harry, que também tem um poker vlog ele veio pra mesa, talvez ele tenha percebido isso só foi coincidência, mas ele tá jogando na minha direita agora e a primeira mão vai ser contra o Harry eu vejo par de dama do small blind o high jack aumenta pra 30 e o Harry tribetta pra 100 do botão eu tenho 2550 no meu stack e o Harry me cobre então o stack efetivo é 2550 e se eu for betar eu não posso forbetar um valor muito baixo porque a gente tá jogando bem deep e o Harry vai ser um cara que vai pagar várias vezes em posição aqui então eu for beto pra 310 o Harry desiste e a partir desse momento a gente vai começar a acertar tudo nessa próxima mão a gente tá com um par de eyes em posição inicial da mesa e o Harry aumenta pra 30 dólares antes da gente eu tribeto pra 100 até que o low jack do nada for betta pra 250 todo mundo desiste pra mim e aqui a gente tá jogando com 250 big blind deep eu cogitei só pagar e disfarçar a força da minha mão só que ao mesmo tempo eu não queria fazer isso porque a gente tava jogando muito deep e esse cara parecia ser um bom jogador que ia saber fazer os sizing certos pós flop então eu preferi forbetar logo eu chequei depois no GTA Wizard e eyes eyes é um 5bet puro aqui tipo 100% das vezes você tem que 5betar então eu 5betei pra 650 que eu acho que eu poderia ter feito mais baixo aqui mas 650 tá ok ele pensa por 30 segundos e depois ele desiste infelizmente e a gente ganha essa mão pré flop a próxima mão a gente vê dama 9 suitas do big blind o UTG aumenta pra 30 e o botão paga e aqui eu vou completar mais 20 dólares pra ver um flop do big blind o flop vem 993 rainbow eu dou check o UTG dá check e o botão aposta 60 dólares ele é um dos caras que eu falei que é bem passivo e aí ele tá apostando o valor do pote então ele tá demonstrando muita força em vez de dar check raise agora eu preferi dar call até pra incentivar o cara na minha esquerda a pagar também caso ele tenha alguma coisa então eu paguei o UTG desistiu e a gente vai heads up pra um turn que vem um valete de espadas a única mão que ele poderia ter que gosta dessa carta é valete 9 o que seria um desastre mas vai ser bem raro de acontecer então provavelmente a gente segue ganhando eu dou mesa e ele aposta de novo agora 120 e chegou a hora de dar check raise o stack efetivo é 1300 e eu vou aumentar um valor que eu possa ir all in no river então eu aumento pra 360 ele pensa por um bom tempo e no final ele desiste e a gente ganha essa mão e a próxima mão eu tinha acabado de ganhar um pote que não fez sentido botar nesse vlog porque não foi interessante o suficiente e eu vejo as as do botão todo mundo desiste pra mim e eu aumento pra 30 e infelizmente o small blind e o big blind desistiram e eu mostrei minha mão mas cara eu foldei a minha mão sendo que o TG tinha dado limpe e eu não vi isso e aí ele viu minha mão e desistiu agora e infelizmente a gente marcou nessa e deixou de ganhar matematicamente um dinheirinho bom desculpa eu vi uma e ele viu uma e ele falou eu me sinto estúpido tá bom a gente tá ganhando 1700 dólares por enquanto e a mesa ficou ainda melhor uma mulher rica que tava jogando tudo que é mão e botando muita ficha na mesa e não sabia o que tava fazendo entrou na mesa e ela tava na minha esquerda e a próxima mão eu vejo as e7 naipado de posição média da mesa todo mundo desiste pra mim e eu aumento pra 30 e só um jogador bom no botão paga e a gente vai heads up com um flop que vem 986 rainbow com uma de paus esse flop é horrível pro meu range mas eu tenho um semi-bliff e quando eu tenho um semi-bliff aqui que caso venha o 10 ou o 5 eu vou ter um jogo muito bom eu tendo a ser mais agressivo ou seja, a apostar pro cara foldar e caso ele pague ainda tenha uma chance mas jogando contra esse cara em especial que era um bom jogador como esse flop não acerta tanto o meu range eu deveria ir mais de check aqui do que apostar mas nesse caso eu apostei o que eu acho que foi um erro da minha parte mas eu apostei e esse jogador provavelmente por saber que esse flop é melhor pro range dele do que pro meu ele aumenta alto o meu raise pra 160 e agora a gente tá numa situação meio difícil porque a gente tem um jogo que tem muito potencial mas ao mesmo tempo a gente tá fora de posição sendo que ele fez um sizing bem alto nesse raise então matematicamente não é tão vantajoso assim pagar porque a gente tá jogando por 8 outs só que botando tudo em consideração eu acho que caso eu acerte o 10 ou o 5 eu vou conseguir tirar muito valor dele ele não vai achar que eu tenho 7 sendo que eu ainda tenho um redraw caso venha 2 de paus eu vou ter o flush nuts e ainda tem a chance do meu raise ser bom então se eu tivesse por 11 outs porque 8 outs são do 10 ou do 5 e 3 outs são de 1 raise eu tenho 11 outs o que é 22% de chance mais ou menos de vir nessa próxima carta então eu pago e a próxima carta já vem uma das melhores cartas do baralho um 5 de ouros agora eu tô seguido e ele não vai me dar o 7 aqui porque eu não tenho vários 7 no meu range aumentando do hijack enquanto ele tem vários então eu vou dar mesa aqui e provavelmente ele vai apostar porque esse cara é uma pessoa que pensa sobre o jogo profundamente eu dou mesa e ele pensa por mais de 30 segundos mas no final ele decide apostar pra 280 agora e aqui eu acho que eu cometi o meu primeiro erro grave nessa sessão que não foi dar check raise aqui eu tinha que ter dado check raise ainda mais porque o stack efetivo era 2600 então eu tinha que ter dado check raise até pra extrair mais ficha e quem sabe até ia win no river mas em vez disso eu só dei call o que eu não acho que é a melhor jogada mas foi o que eu fiz e o river não foi dos melhores um 6 de paus agora caso ele tivesse 99, 88 8 sena, 9 sena vários dois pares ele poderia ter um full house agora e ele ia extrair muita ficha de mim e aqui eu dei mesa e caso ele apostasse eu ia pagar porque o meu jogo é bom demais pra desistir agora eu dou check e ele dá check behind eu mostro meu eyes set e ele joga fora a mão dele e a gente ganha essa mão provavelmente não extraindo o máximo de fichas que a gente poderia e a próxima mão a gente tá do small blind com eyes valet off o Harry aumenta pra 30 do botão e aqui eu vou tribetar com certeza eu tribeto pra 130 e ele começa a tankar e pensar por muito tempo e eu começo a torcer pra que ele não dê 4 bet porque se ele 4 betar eu vou ter que desistir aqui e não é o que ele faz ele paga e a gente vai heads up pro flop que vem ash valet valet e a gente tem um full house no flop isso não é algo que acontece com frequência e aqui eu poderia dar check ou dar bet baixo e eu decidi betar baixo porque eu acho que o Harry vai pagar várias vezes se eu betar baixo aqui então é isso que eu faço eu se beto 80 dólares que é um pouco menos de um terço do pote o Harry paga e o Tani é um rei de paus essa carta é melhor pro meu range mas tem chance dessa carta ser boa pro Harry também eu aposto meio pote agora pra 210 e o Harry paga o River vem um 10 de paus e aqui eu vou tentar extrair o máximo de fichas possível do Harry e eu decido apostar 2 terços do pote pra 510 dólares o Harry pensa por um bom tempo e no final ele decide desistir flutter e a próxima mão a gente vê o terceiro par de as da noite a gente tá do small blind e o hijack aumenta pra 30 o Harry paga e aqui eu vou tribetar com certeza e como eu já tô tribetando há muito tempo eu vou até me permitir tribetar alto aqui mesmo que eu esteja com um par de as porque eu acho que eles vão me pagar muitas vezes porque a minha imagem já é de um jogador muito agressivo então eu tribeto pra 150 fora de posição só o Harry paga e a gente vai heads up pra um flop que vem rei valete 9 rainbow provavelmente a gente segue ganhando mas esse flop ele é um flop bem conectado no range do Harry ele pode ter vários pares e brocas aí assim como ele pode ter vários dois pares mas a maioria das vezes a gente vai tá ganhando e eu vou cebetar aqui eu aposto 150 que é mais ou menos 45% do pote e o Harry desiste só paga, mano eu tô sentindo como ele tá vindo eu tô sentindo como ele tá vindo um grande pote com você aces, 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 aces aces, 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 aces aces, 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 aces aces, 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 aces depois dessa mão eu decidi mudar de lugar na mesa a razão principal disso é porque eu queria ir pra esquerda daquela mulher e desse cara mas eu também não queria tá na esquerda do Harry ele é meu amigo e tipo eu tava tribetando ele direto e eu prefiro que ele fique na minha esquerda do que eu estar na esquerda dele tribetando e apostando toda hora e a primeira mão nesse assento eu vejo as 7 de espadas do Big Blind o UTG dá straddle pra 20 e straddle é uma pessoa que tá do lado do Big Blind e ela decide fazer o dobro do Blind no escuro e ela basicamente vira um novo Big Blind e isso acontece muito nesse jogo no Resorts World que é o 5-10 de lá vira 5-10-20 e aí todo mundo começa a dar straddle então o UTG dá straddle pra 20 e o botão aumenta pra 60 aqui do Big Blind eu vou decidir tribetar eu tribeto pra 220 só o botão paga e a gente vai heads up pra um flop que é bem perigoso as valete 9 rainbow a chance de eu tá ganhando aqui é alta mas existe uma chance relevante também da gente tá perdendo então a gente tem que ter cuidado que a gente tá jogando 3.900 dólares efetivo fora de posição uma mão boa mas não tão boa assim com essa textura de borda eu poderia tanto apostar quando eu andar check aqui e aqui eu decidi apostar baixo pra proteger minha equidade contra a maioria das mãos que ele tem no range dele que tão perdendo pra mim eu se aberto pra 140 que é menos de um terço do pote e ele paga rapidamente a chance relevante de eu estar perdendo fica menos relevante agora quando vem um 7 de paus no turn eu vou continuar apostando e eu acho aqui que eu betei baixo demais eu deveria apostar mais alto aqui eu apostei 280 e ele pagou de novo e o river foi bem tranquilo um 6 de ouros e aqui eu acho que eu deveria apostar de novo principalmente porque eu apostei baixo no turn caso eu tivesse apostado mais alto no turn faria até mais sentido eu dar mesa mais vezes porque o range dele ia tá bem mais fechado porque como eu apostei mais alto ele ia acabar pagando com menos coisa menos combinações de mãos do range dele e como eu apostei baixo eu acho que aqui eu deveria apostar de novo mas infelizmente não foi isso que eu fiz por olhar pra esse cara e saber que esse cara era bom caso eu apostasse e ele voltasse a win eu ia ter que foldar a minha mão sendo que eu não queria ter que fazer isso e eu acabei respeitando ele demais e dando check justamente por essa chance disso acontecer e aí eu dei check pra caso ele aposte e blefe eu pague e eu faça dinheiro em cima dos blefes dele então a gente dá mesa e ele dá mesa também e eu mostro minha mão e ele desiste então a gente ganha esse pote de um pouco mais de 1300 dólares e a dinâmica dessa mesa tá bem interessante porque tem 5 jogadores bem sólidos mas tem outros 3 que são bem fracos e aí acaba que um jogador fraco tu vai começar a te adaptar pra explorar ele o máximo possível mas quando tu começa a explorar um jogador fraco tu te torna explorável contra jogadores bons também porque esses caras sabem como tirar vantagem de coisas que tu tá fazendo diferente do certo justamente pra explorar o máximo possível o cara fraco e aí fica uma dinâmica bem interessante porque toda mão acaba sendo uma nova história cheia de detalhes porque eu sei que ele faz isso mas ele sabe que eu faço isso e o outro sabe que eu tô fazendo isso por causa disso então ele vai fazer isso enfim não sei se eu me fiz entender mas isso tava acontecendo nessa mesa agora e a próxima mão a gente vê dama 5 naipada do Big Blind o TG aumenta pra 30 e o hijack o cutoff o botão e o Small Blind pagam e aqui eu vou pagar do Big Blind e ver um flop 6 jogadores na mão e o flop vem dama 5, 10 com 2 de espada a gente faz 2 pares eu dou check pra caso alguém aposte eu dê check raise mas todo mundo dá check também e o turn vem um 3 de copas e agora a gente vai apostar pra tirar valor de mãos piores que a minha e proteger minha equidade então eu aposto 110 dólares nessa parada só o botão paga e aqui eu tô torcendo pro River não ser uma espada e ser uma carta que a gente chama de blank que não muda nada pra eu apostar de novo mas não é o que vem vem um 4 de espada então caso ele tivesse flush draw ele chegou lá e aqui eu tenho duas opções ou eu posso apostar e caso ele aumente eu desisto da minha mão ou eu posso dar mesa e caso ele aposte eu vou pagar ou seja ou eu posso ir de batch fold ou eu posso ir de check call e eu decidi ir na opção de dar check e caso ele aposte eu provavelmente vou pagar ele aposta 180 e essa aposta parece muito que é uma aposta de valor então se ele tiver apostando por valor a maioria das vezes eu vou estar perdendo eu acho que eu vou dar 180 dólares isso é algo que eu faço na mesa naturalmente tipo eu falo algo que vai talvez gerar um gatilho na pessoa pra ela me dar algum tipo de informação e esse cara era bom o suficiente pra não me dar nada entendeu tipo eu falei isso e ele não mostrou nenhuma reação nem nada eu tenho que pagar 180 pra um pote que tem 575 pra esse qual ser lucrativo eu tenho que estar certo mais ou menos 25% das vezes o que eu não sei se eu vou estar mas no final eu decido pagar pra ver e ele mostra dama 4 na ipad então ele tava apostando por valor mas a gente tinha um jogo um pouco melhor do que o dele e a gente ganha essa mão e a próxima forma é bem interessante eu vejo as ideias na ipad do small blind o cara de posição inicial aumenta pra 30 e o botão paga o cara que aumentou era o harry e eu não acho que o range dele tá tão forte aí e o range do botão mais ainda porque se ele tivesse um jogo muito bom ele provavelmente é de tribet e aqui eu poderia tanto ir de call quanto de raise mas como eu já falei pra vocês quando eu tô entre duas situações provavelmente eu vou pela escolha mais agressiva o que é tribetar e é isso que eu faço então aqui eu aumentei pra 160 só o botão paga e a gente vai heads up pra um flop bem interessante 10 valet dama com uma de ouros e essa mão é bem interessante porque eu tenho a vantagem do nuts que eu tenho ice hay eu tenho dama dama valet valet 10 10 no range enquanto ele não tem só que ele tem várias mãos que tem uma boa equidade nesse flop por exemplo 9 10 10 valet 10 dama dama valet rei dama rei valet todas essas mãos se eu apostar eles vão pagar só que ao mesmo tempo elas não são mãos tão fortes assim enquanto eu tenho vantagem do nuts só que eu tô com um par de 10 aqui que talvez seja bom o suficiente ou não então depois de botar tudo isso em consideração eu decidi apostar bem baixo pra 100 dólares o que é mais ou menos 25% do pote ele paga e o turn é até mais interessante do que o flop um 9 de ouro e agora eu sigo tendo a vantagem do nuts mas eu também tenho um flush draw então eu tenho um semi blush e aqui eu decidi pela opção mais agressiva eu apostei 290 e ele começou a pensar por muito tempo ele pensou por mais de um minuto e nessa hora eu só tava pedindo cara só desiste mano só faz o fácil desiste e é isso pronto e depois de um tempão quase dois minutos ele pensando ele decidiu desistir finalmente e provavelmente ele tinha uma mão melhor do que par de 10 com kicker duais ou ele tava fazendo um hollywood gigantesco e no final a gente ganha essa mão e por enquanto a gente tava ganhando 4 mil dólares e a mesa tava bem interessante não do lado de tá uma mesa muito fraca mas tinham vários amigos meus lá jogando um jogo caro então tudo poderia acontecer ali e a próxima mão a gente tá do big blind quase 10 de espadas o core off aumenta pra 30 e o botão e o small blind pagam e aqui é uma situação parecida com aquele outro az10 na ipad que a gente teve eu acho que eu tô dominando o range desses caras eu não acho que o range do cara que aumentou é tão forte então aqui eu vou de raise só que como eles estão me pagando muito eu vou dar raise bem alto dessa vez eu aumento pra 200 dólares justamente pra não dar um preço bom pra eles pagarem e depois disso os 3 jogadores pagam os 200 dólares e 4 pessoas vem um flop de azvalete 5 com 2 de paus provavelmente eu tô ganhando essa parada eu tô perdendo pra pouquíssimas mãos do range deles então aqui eu vou apostar baixo pra proteger minha equidade eu aposto 140 que é mais ou menos 20% do pote e só o Harry paga a gente vai redar pro turn que é um blank um 6 de espadas as únicas mãos que eu vejo que o Harry pode ter aqui que tão me ganhando são ice 5 na ipad e algumas combinações de ice valete talvez ice 6 na ipad também mas a maioria das vezes eu vou tá ganhando aqui e agora eu poderia tanto apostar por valor quanto dar mesa e mostrar fraqueza pra induzir o Harry a blefar então depois de levar tudo em consideração eu decidi dar mesa e o Harry dar mesa também e o River vem uma dama de copas eu dou mesa e o Harry decide apostar 420 e eu pago na mesma hora e o Harry nos Estados Unidos quando uma pessoa fala você ganhou é uma etiqueta sua mostrar a sua mão e deixar o cara não mostrar a mão dele e eu mostrei a minha mão e não consegui saber o que o Harry tinha mas a gente ganha esse pote de quase 2 mil dólares a próxima mão a gente tá do cutoff com 10 e 7 na ipad todo mundo desiste pra gente a gente aumenta pra 30 e o botão e o small blind pagam 3 jogadores vem um flop de 7, 5, 3 com 2 de ouros provavelmente a gente tá ganhando aqui eu vou apostar pra proteger minha equidade só o botão paga e a gente vai headzap pra um turn que vem um rei de paus aqui eu sigo achando que eu tô ganhando se fosse um ice essa carta seria mais problemático mas não um rei provavelmente ele não acertou agora eu aposto 60 e o botão aumenta o jogo pra 160 se você me abençoe se você me abençoe se você me abençoe eu falo isso e no final eu desisto e ele mostra ice e dama off eu quero agradecer eu quero agradecer você me abençoe você me abençoe boa mão boa mão boa mão então ele me blefou não existe o que é bom pra gente 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 agora tem dois flush draw no bordo tem uma chance relevante da gente tá ganhando com ice alto então quando ele dá mesa eu decido apostar pra proteger minha equidade contra mãos que estão perdendo pra mim mas tem chance de acertar um par no river oh vamos lá sim vamos lá ele desiste e a gente ganha essa mão a próxima mão a gente vê ice 9 off de novo e é um novo jogo então a gente tá em pé de novo o highjack aumenta pra 30 e o tribeto pra 100 em posição só o highjack paga e a gente vai heads up pra um flop que vem 3, 5, 6 rainbow ele dá mesa e provavelmente esse flop errou nós dois e aqui eu vou apostar pra proteger minha equidade contra mãos tipo rei valete rei 10 rei 9 rei 8 dama x valete x várias coisas ele paga e agora tem uma chance relevante que a gente tá perdendo o turn é um 2 e qualquer 4 tem um straight aí eu tenho pouquíssimos 4 no meu range sendo que ele também esse bordo baixo aí provavelmente não acertou nem eu nem ele ele dá mesa e eu dou mesa também e o river é um 5 de espada ele dá mesa pra gente e a gente dá mesa também e ele mostra ice 7 off sim sim vamos lá eu estou seguro vamos lá e a gente ganha essa mão e pode sentar e jogar tranquilo sem risco de ser o último a ganhar uma mão e pagar 50 dólares pra todo mundo na mesa eu tenho um sentimento que algo de sangue está a acontecer e a próxima mão eu vejo rei 9 off do botão o hijack aumenta pra 30 e eu tribeto pra 100 em posição e ele desiste e a gente pode sentar de novo e agora tá todo mundo sentado menos esse cara bem gente boa aqui na direita e o Harry na esquerda eles estão jogando heads up e quem perder essa mão vai ter que pagar 50 dólares pras outras pessoas na mesa o cara gente boa na direita aumenta pré-flop e o Harry paga o flop vem valete, rei, seis, rainbow e os dois dão mesa Tanya é um 3 de copas os dois dão mesa de novo e o river é um 3 de paus e olha aí o que vai acontecer o ace é tão ruim 500 o Harry paga o pote no pote que tem 120 e o cara paga e o Harry tinha ice 3 então ele fez uma trinca no river e tirou o máximo de valor possível do cara foi uma ótima aposta do Harry e o cara perdeu 500 dólares e ainda teve que pagar mais 50 dólares pra cada pessoa na mesa e esse jogo como eu falei antes era perigoso justamente por isso porque isso faz a jogabilidade ser totalmente diferente e a variância ser maior depois de jogar por quase 8 horas a gente ganhou 4.920 dólares que é quase 25 mil reais e esse vai ser o fim desse episódio eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram tem vários episódios nesse canal e no outro canal em inglês que vocês provavelmente vão gostar também só cliquem em qualquer uma das opções da tela a missão desse canal é te ajudar a ser o melhor jogador de pôquer e eu vejo vocês na próxima